O ideal é que, se você coloca o umidificador, você tivesse o umididor, que é o higrômetro, que é o medidor de umidade, para você poder observar se a umidade está naquilo que você quer e também um momento em que você vai reduzir ou desligar o equipamento para você ter aquela umidade mais equilibrada durante um tempo. Então, não pode deixar o umidificador ligado a noite inteira, por exemplo, no quarto de uma criança e nem pode também esse umidificador ficar ligado direto, próximo do lugar onde essa criança está dormindo. É muito importante que vocês tenham essa informação.